A Independência do Brasil é comemorada no dia 7 de setembro. Em Pescaria Brava, essa data foi celebrada já nesse sábado, com o tradicional desfile cívico. 38 grupos passaram pela rua às margens da BR-101, no bairro Laranjeiras. A abertura do evento começou pelo Batalhão do Exército, seguido pela Polícia Militar da cidade e também de Laguna, e dos bombeiros de Capivari de Baixo, que ao som das sirenes chamaram a atenção do público. Claro que as bandas marciais não poderiam ficar de fora. Elas são atrações esperadas pelo público durante o desfile. A pai de Capivari de Baixo deu um show à parte, especialmente quando chegou próximo ao palanque das autoridades, e ganhou os aplausos do público. A partir daí foi a vez da fanfarra e Fundação Bradesco de Laguna continuar a festa em homenagem à pátria. As crianças dos Centros de Educação Infantil vieram acompanhadas de muitos adereços. Tudo bem colorido. Aí foi a vez das escolas municipais e estaduais, e também de grupos da cidade. A ideia de antecipar as comemorações foi para que o desfile pudesse ter a presença de muitas entidades. Nós antecipamos em função de alguns órgãos que nós gostaríamos que participassem aqui conosco, como o Exército, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Então foi nos oportunizada essa data por parte desses órgãos, então nós decidimos antecipar e estamos fazendo nesse sábado, dia 2. Como o município é cortado pela BR-101, a ideia é que o desfile não aconteça em um local fixo, e a cada ano ele ocorre em uma localidade diferente da cidade. A nossa visão, a nossa ideia nesse sentido, foi de oportunizar com que todas as pessoas tenham oportunidade de participar, e nós durante os quatro anos da nossa gestão, nós vamos estar fazendo o revezamento dos locais. O ano que vem vai ser no Sertão da Estiva, no terceiro ano nós faremos na comunidade de Barreiros, e no último ano no centro de pescaria. Centenas de pessoas prestigiaram o desfile cívico da cidade. Uma tarde de sábado de sol para homenagear a pátria e refletir sobre essa data importante para o país, algo que para muitos deveria ser lembrado todos os dias e não apenas em setembro. É importante despertar esse patriotismo, o civismo também, porque o patriotismo não vem só dos militares. Às vezes a pessoa confunde isso quando fala patriotismo. O civil também precisa incentivar esse sentimento. Então hoje é o dia que a gente tem isso exposto aqui, né? Com a participação de várias escolas, de várias instituições, e não só hoje, como manter esse espírito no decorrer do ano, né? A educação de jovens e adultos. O que foi Aplausos